Entrando em um travezinho aqui na Bahia de Guainapara de novo, enxapalhado aqui com as ondas, o cara entrando de orça aí, saindo na verdade, bonito, e eu voando as ondinhas. É a fortaleza da entrada, uma desse lado, com um destinho para o cuidado, e a outra deste lado, surfando onda. Agora vai melhorar. É só aí, sexta-feira, dia 6 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, também vou embora. Mas hoje estou curtindo uma bela de uma velejada, está maravilhoso. 8 a 10, 15 nós, está perfeito para se velejar hoje. E aí, só aí. Ó Cristo, previsão, ele de novo. E aí, só aí. E aí, só aí. E aí, só aí.